Ben Chai vira-me as criancinhas, Rui Lima na linha, Sidney, cruzamento na área do Benfica e o gol do João Tobias. É o gol do Boa Vista. Um cruzamento de Sidney do lado esquerdo é realmente um dos melhores pontos de dança dos últimos anos do futebol nacional. E apenas as equipas não, por vezes, não explorarem mais essa situação. E agora de novo o Boa Vista com possibilidade de empatar, isso acaba mesmo por acontecer. Cá está, finalmente, a conseguir um gol depois de tantas oportunidades criadas, sobretudo na primeira parte. Fica a ideia de que Sidney parte de uma posição irregular aqui neste momento. Com um desarme por parte do central do Boa Vista. Passo longo, excelente, para o ataque para Sidney. A partir ali o adversário Sidney, cruzamento e João Tomás. E quem tira é a mama ali. Situação de muito perigo para a baliza de Hélder Godin. E bom trabalho de Sidney. Uma estante oportunidade. E, curiosamente, João Ricardo... A questão é que estes passos, mesmo que não atinjam... É trabalhado o Sidney, a bola não saiu, o rebate e o gol do Rio Alves. Sidney vai lá dar uma boa linha de passos. Está aqui o passos, está em posição legal o Sidney, quando vai para a linha de fundo. Consegue apanhar a bola ainda antes dela sair e depois acaba a defesa do Sporting por ser punida pela sua passividade. Deixando o Rui Lima. O passo é bom, olha o Boa Vista, pode fazer o primeiro para fora. Sidney, camisa 19. E ele depois bateu da trivela, aqui, uma trivelaça de perna esquerda. É hora, de algum modo, de gestão também. Sem que se corram estes riscos, na perspectiva do Varzim. Boa possibilidade para João Tomás. Vai tentar no imediato e quase faz o golo do empate. Sidney, tem feito um jogo interessantíssimo este avançado do Boa Vista. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Yeah, one day, one day We'll be together We will be together Remember this old world Oh, is yours and mine Yeah, oh Oh, see that man with a pen and gun Oh, says it's over for everyone Oh, no No, I don't believe it's true But I guess it's up to me and you Together, we will find a way through Yeah, I believe in you One day, we'll be together We'll never be apart One heart, one mind Yeah, one day, one day We'll be together We will be together Remember this old world Oh, is yours Am I, yeah Oh, oh One day, we'll be together Yeah, yeah One heart, one mind We'll be together All around the world Everybody sing it Every boy and every girl All right One day, we'll be together Yeah One day, oh It's gonna be all right Oh, yeah One day One day, one day We'll be together One day, we'll be together Come on now Everybody, come on Everybody say it right now Oh, oh Everybody now Oh, oh It's gonna be all right Yes See it light See it light Oh, oh See it light See it light Oh, oh Oh, oh It's gonna be all right It's gonna be all right Yeah It's gonna be all right It's gonna be all right Let me hear you say One day We'll be together We'll never be apart We'll never be apart One heart Oh One mind Yeah One day, one day We'll be together Bem ali, ligado, sem nem grande força Tentar em Pirquecido E lança o ataque Pedro Silva não chega Sobra para cima Está na área Tem espaço Tem espaço Mas fechou o corte Deu mais os passivos Com ângulo reduzido Não sei se a tentar dominar bem a bola Ou a ver se chegava alguém Pelo Pelo outro lado Para fazer o passo Para a finalização Neste caso era Rui Lima Outra vez no Sidney Vai lá com o Pedro Eugênio O Sidney Mas o Sidney do Boa Vista Vai ali na trotinete Ainda o Sidney do Boa Vista Vai levando a bola agora Bruno Monteiro Sidney Parte para o duelo Com o Amar O Sidney A espera do cruzamento João Tomás E o corte de Danilo O Sidney do Boa Vista O Sidney do Boa Vista O Sidney do Boa Vista Obrigado.